E aí pessoal, aqui quem fala é o José Aparecido Vamos voltar aí a falar um pouco de miniaturas de literaturas Bem, eu estou aqui com uma miniatura, esse massa inferno, que são 230 É todo rico em detalhes Tem o idáulico aqui Tem sistema de embreagem Certo? Ele é bem completinho Ele na escala está 1 para 16 Medindo aproximadamente 15 centímetros Com quase 10 centímetros de largura Relativamente pequeno Dá para pôr motor Entretanto Não é um trator aí para RC Porque o espaço aqui, para fazer o upgrade aqui é muito pequeno Então, eu iria descaracterizar todo o trator A não ser que você tenha uma ferramenta aí Desce aí, mexer, entendeu? Botar, oplá Eu tenho um outro trator Foi o René Oliveira que mexeu na escala 1 para 10 Em um outro vídeo eu posso mostrar E onde você tem ali um RC pronto já Mas é fraquinho Confesso a vocês que é fraquinho Tudo rico em detalhes Se não me engano, isso aqui é zamaki, eu acho Vou resolver aí depois Cortado da China Comprei esse trator aqui uma madrugada Uma insônia Na Fox estava muito bonito Estava muito grande E eu achei Nossa, é o trator dos meus sonhos Além de trator Eu gosto de caminhão Eu gosto de ônibus Eu gosto de locomotiva Enfim, eu gosto de tudo Uma criança grande Então eu acabei Não, ele é articulado Eu acabei comprando E quando chegou Aquela euforia de chegar Mas quando você vai olhar o tamanho Pô, muito pequeno Mas enfim, está aqui Na sequência agora Eu vou publicar um vídeo Não sou o autor do vídeo É de um fórum Da Alemanha E vocês vão ver Pela primeira vez No trator escavadeira Desses que a gente vê Nas grandes cidades Nas pequenas cidades Nas prefeituras Tem a parte frontal do hidráulico E tem a traseira Então assim É um home made Perdão É um Feito à mão Feito à mão Então Muito bacana Então eu vou Soltar aí na sequência Aproveitando aí Curte aí o meu canal Assina aí Favorita Divulga para os amigos Tem aqueles anúncios Que eu estou passando Fica lá Para fechar Para pular o anúncio Enfim Em breve aí A gente vem Nós veremos aí Mais novidades Tá bom? Tudo de bom para vocês aí Tchau 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 Se inscreva no canal.